E você que gosta de cozinhar, deixa eu passar umas dicas junto com você, aqui do meu lado. Paizão ensinando a fazer um super churrasco. Nessa época da Copa tem muita gente fazendo churrasquinho gostoso com os amigos. E a dica é pra você fazer uma entradinha gostosa, petisco na churrasqueira. Daniel, você fugiu? Daniel, você fugiu do meu lado? Coisa feia. Acompanhe. Na dica de hoje você vai aprender a fazer aquela entrada deliciosa. É uma entrada deliciosa mesmo, paizão? Qual que é? Então, muito conhecida como pão liça. Eu aprendi uns anos atrás e aí cada vez que passa a gente vai aprimorando. Cada um faz de um jeitinho. A base é essa que a gente vai usar e aí você pode viajar na construção desse prato aí na sua casa, no seu churrasco. Nós vamos tirar a massa de linguiça de dentro da linguiça, de mais ou menos um quilo. E aí a gente vai temperar com mostarda e mel essa massa. Deixar bem temperadinha. Vamos abrir o pão na metade. Vamos preencher metade desse pão com essa massa de linguiça e vamos levar para o forno. Depois a gente vira ele e gratina o pão. Fica sensacional. Dá para substituir o pão de alho? Não. Nesse caso? Eu espero que vocês façam. Arrisquem fazer. Vocês vão dizer depois. Eu garanto para vocês que é sucesso porque todo mundo, não fui eu que inventei, mas depois que eu usei, não parei. No buffet eu uso sempre. Num dos vídeos do YouTube foi sucesso. Onde a gente vai fazer churrasco, o pessoal pede. E a gente recebe mensagem do pessoal dizendo que fez, que foi muito bom, que colocou no restaurante. Enfim, é muito legal. É bem fora do tradicional e com uma entrada bacana. Preço baixinho. Não muda completamente a entrada do churrasco. Dá para alternar, né? Dá, dá, claro. O churrasco do churrasco, pão liça. Sim, é muito legal por conta da apresentação. A apresentação é legal. Vocês vão ver ele finalizado. É bem bacana. Então vamos começar a fazer o pão liça. Vamos. Vamos começar. Eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar do que o meu velho gostou. É muito importante que na hora que você vá fazer esse pãozinho, que a maioria das partes da borda do pão não fiquem aparecendo para não queimar, porque a massa da linguiça aqui vai demorar uns 10 minutinhos para assar, como se fosse a linguiça mesmo. E a que você faz no espeto ou direto na grega. O importante é você não trabalhar com a chama. Se ainda você tem chama, espera mais um pouquinho que vai virar braseiro. Nós vamos trabalhar com o lado de cá, onde não tem essa chama. Então você coloca todos os pãezinhos virados e vai assar por uns 10 minutinhos. Se você não tiver essa grelha, esse elevatório, é importante que você preste muita atenção na massa, porque você não vai querer que seque. Você pode deixar seu pão liça ainda mais delicioso. Acrescente queijo e leve na churrasqueira com o pão virado para cima. Ou se tiver um maçarico, é hora de usá-lo. 10 minutinhos depois, saiu essa delícia e agora é hora boa, né? É hora de provar. É isso aí. Bom, a gente vai trazer como acompanhamento aquela cebola que a gente fez na outra dica. Então você vai pegar aqui, colocar uma cebolinha em cima para acompanhar o seu pão liça. Fica muito gostoso. Se fosse você faria no teu churrasco aí, no próximo final de semana, vai passar como um ótimo churrasqueiro, cheio de novidades. A turma vai adorar. Churrasco bom, chimadão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta. Se eu fosse você, eu faria em casa, é isso? Uma opção barata, diferente, muda muito o churrasco, vai fazer sucesso. Começo de namoro, excelente. Vai conquistar a namorada pelo estômago. Conquistar o sogro, a sogra. Tá ótimo. O tio, a tia. Olha, agora, alterne a entrada. Pão de alho não, pão com linguiça, pão liça no outro. Isso, isso aí. Espero que você tenha gostado dessa dica, hein? Churrasco bom, chimadão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. Churrasco bom, chimadão, fandango, trago e mulher, é disso que o velho gosta. Tanta água na boca desse churrasco, mas tanta, tanta, essa cena no final, essa carne fatiada. Hum, queria tanto. Convida aí pra ele comer um churrasco. Tô esperando.